Inscreva-se Aqui pra onde o Chiffre tá apontando Matos, você não se sente frustrado Por depender muito do suporte De vez que tem a decepção por isso Cara, às vezes sim Mas tem que entender que é uma dupla, né Um dos se ajudam Eu sei que só look é complicado Porque às vezes pega um cara que é muito batata E não tem o que você fazer bot Então você só farma Ou uma matchup muito ruim Que bot também tem muito de matchup Que é tipo, injogável Eu sei que outras lanes tem Só que no bot rola muito mais isso Porque são dois contra dois A probabilidade é maior Essa lista tá rajada Vou, vou, vou Meu Deus Caralho Meu Deus Eu só queria jogar LOL Em seis minutinhos Tamo de volta, galera Até a próxima Por que só look no loco, Champion? Não sei por que só look no loco, Champion pra você Não faz sentido Se você mostrou o Champion É, exatamente Você mostrou o boneco Eu tenho que ver Tem que colocar Nossa, eu perdi muito pontos Não foi a primeira vez que eu dei dois hoje Não, pelo tempo foi a primeira vez Não Seis minutos É, então Uma vez só, seis minutos Juro por Deus Cinco a primeira vez Mudaram, seis Sério? É Se você quitar mais uma vez É tipo, quinze min por aí E tipo, eu não quito de ADC Por causa de suporte Porque é uma ruim Eu gosto independente De subir bom ou ruim, sabe? Eu gosto pela mecânica E tal Sou muito ruim no campeonato Eu gostava do Pinball Tem Pinball aqui? Deixa eu ver Pinball Ah, tem Ah, não vou jogar não De catar, Joko Qual o suporte que você mais gosta de jogar duro no botlane? Champion, você dir, né? Suporte, velho Eu gosto muito de jogar qualistado lá Brown Ah Pike bem jogado Trash bem jogado Só que depende muito da matchup, sabe? Tem matchup, sabe? Eu vou preferir ter uma Lulu do meu lado Zillion Depende muito do jogo Tô querendo jogar uma partida de League of Legends hoje, né? Avisou no Insta Que tu faz live aqui agora Peraí pra saber Cara, sempre é vício Aqui no próprio Facebook E no Twitter Eu uso muito Twitter Uso muito Mas eu sempre uso pra divulgar stream Mas eu tenho que usar mais o Instagram, sim Tem algum ADC que seja mais fácil Para carregar as partidas? Não Todos são igualmente fáceis de carregar Depende de qual champion você é bom Que aí você vai deixar mais fácil ainda De carregar o jogo E é isto Só ser bom com o champion Que você consegue carregar o jogo E obviamente que Seu time tem que colaborar um pouquinho também Mas se você estiver forte E você for bom com o champion Dá pra dar uma moralzinha Você tá da Coreia? Pô, a fila do Himalaia Achamos um joguinho Não acredito nisso Eu vou ser bonito na rede social E pessoalmente prestado na rede social What? Não entendi nada Obrigado, cara Caralho, ligaram o ar na Humilda Que isso, mano? Não, o Yasuo deu pra mim É pro cara ali Já volto Peraí, peraí, peraí Deu esse vento na minha cara Ah, preciso fazer runa Fiquei Z porque eu não sabia o que ficar Caralho, me reporta Deixa eu mudar até esse cara Eu tô perdido Pontei que tem 50 mil alas aberto Como foi perder a final? Pô, cara, foi muito legal Saia, Juud Flash! Pô, ali está flash Ou deu ignite Hihi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ela flashava, vamos lá Pô, é isso, mano O Diego tá de sacanagem Caralho, velho Que porra é essa, Juud? Me ajuda, capa Tá, pegue Pego, pego, pego tudo ah 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 fadon talenta tão perfeitando aqui pra gente tá boa mesmo aqui ainda melhor dinheiros farmando e relaxando e errando o que sai 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 opa boa bora 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 o que é e aí eu sou ele a tem uma zá a e não ser mais por essa de dar um dança pra frente caralho sei que por essa eu vou estar rio Ai, nossa que mentira que eu se pego, velho Mano, oh, oh, Trandelo, Trandelo, Yasuo, Trandelo, Yasuo, Trandelo Por que? Por que ele fez isso? Aí estava chegando Já chegou, matou, TP Morrida Ah, meu Deus, sem basear Foi? Foi? Uuuuh Caralho Juju, eu saí com dois de vida Vou ficar, tenho um pote Que que é isso? Olha, ele estava a morrer, pô Nossa Que que é isso? SoloKill brasileira Que que é isso? Quadra... Ah, que que é isso, cara? Olha esse jogo nojento Puxa, puxa Puxa, puxa Que que é isso, pote, cara? Aquela é uma fiesta Nunca critiquei essa coisa brasileira Isso é tão bom quando acontece no time inimigo Cara, os mistérios do Challenger brasileiro São esses partidos Que me fazem refletir o que eu estou fazendo da minha vida nesse jogo Parece TeamFight 2 Bronze isso É, é bem isso E o que eu estou fazendo nesse jogo do FN Quero usar um c-louzinho em inglês? Porque eu prefiro Acho mais bonito do que em português As fases intencionais são muito mais bem feitas também Eu acho que... Cara, vai dar merda isso aí, não? Ah, não, não deu boa Nossa Nossa, Matsu Gostou? Morri Beleza, Matsu Dobou o kill do Lucien Parabéns, gente Que que você fez? Eu não sabia que o lancha estava chegando Não, mas isso não é assim Você tava do meu lado, pô Nossa, acho que deu dois kills de graça pra eles Acontece Critiquei minha solo kill e aqui e fiz merda Morri, morri Ah, QW, QW Hum, tô bem, Julio O cara tava me esperando ali, velho Que porra é essa? Troca brasileira Então, é Tem um Lucien, Midian Só mata esse doente aí Caralho Dois flash Dois flash Ah, meu jogo tá muito cagado Ou, sério, eu vou passar a banir Lucien Não tô zoando, velho É Esse champion é, tipo, muito nojento Qualquer retardado joga com isso E o boneco é muito imoral trocando Ah, valeu Mano, que cara doente Não ganha, né? 2x2 Nem fudendo Ah, sei lá, esse jogo aqui é só a gente não feedar Porque... Nosso time tá ganhando muito hard Ah, que que é isso aqui, cara? Mano Aí fica uma hora na lana Que chatice, Matsukaze Que chatice É, fazer manopla, né? Esse jogo aqui Yes É, o Lucien tá fortinho 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 Não, defende esse outro dois Tá, que útil aí? Não cai não Estão continuando aqui, velho Que porra é essa? Caralho, mano Pior que se eles juntam, tipo, não tem o que fazer Isso Oh, o que é isso? Nossa Eu tava acorrendo aí Com maus arado em ult Caralho, o trono tá de zacks já, mano Dei muito dano ali É, não mais. O cara fez AK no primeiro item. Não, e como esse Lenal pegou um quadroquilo... Ficou 5 mil todo jogo, né? Sai fora aí, o Lucienzinho de merda. Ah, calma aí. I love Ryza. Eu não bloqueei. Preciso destacar minha botão logo. Vamos dar super mião. Verdade, né? A gente tem nib. Tem por que ficar mid. Mano, o Rammus tem que... Pegar outro Shano, outro Shano, hein? Nice. Cê viu o farm do Rammus? Fama... Fala mais do que ele, ô... Passa o farm dele. Passa o farm dele. É, dá, dá, dá. Ah, cozi, 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 quatro. Que tristeza dele, o Shano. Tem que se fuder mesmo esse boneco aqui. Boa, então, né? Vem cá! Nossa, meu amor! Caralho! Nossa, que parede! Ele tá fazendo meus amigos dele, né? Cara, o cara mandou Easy. Bad man, né? Ele cagou a mim, você mandou uma miss-top. Tem que ir a espetá-la. Fala aí, meus, né? Fala aí, cara. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Transcrição e Legendas Pedro Negri